Música As orquídeas fazem parte da maior e mais diversificada família botânica. Hoje, são mais de 30 mil espécies naturais e mais de 150 mil espécies criadas pelo homem em todo o mundo. Durante muito tempo, essas plantas foram retiradas das matas, causando desequilíbrio ambiental. Mas graças ao NUPO, Núcleo Pomerano de Orquidofilia de Santa Maria de Itibá, os colecionadores e consumidores apaixonados por orquídeas têm acesso a plantas de boa qualidade. É um evento bem difícil de ser organizado, porque nós temos que ter várias pessoas trabalhando e para isso nós contamos com um grupo organizado no NUPO, que é o Núcleo Pomerano de Orquidofilia, que são pessoas que gostam de cultivar orquídea e que se reúnem uma vez por mês. Esse grupo, sob a coordenação nossa, doa o seu trabalho, o seu empenho para as orquídeas e consegue fazer duas exposições por ano. E o que vocês fazem nessas reuniões mensais? Nós trocamos experiências, apresentamos as orquídeas que estão com flor, falamos sobre suas características botânicas, de cultivo, temos palestras, até organizamos algumas viagens técnicas, tudo para poder fazer com que esse colecionador se sinta melhor preparado para cuidar das suas orquídeas, deixando elas cada vez mais bonitas para as nossas exposições. Através do NUPO, os apaixonados por orquídeas podem trocar experiências, inclusive sobre a maneira correta do seu cultivo. Olha, existem várias formas de cultivo. Eu acho que o ambiente no qual a gente as coloca é muito importante, porque a gente tem que ter uma quebra da incidência da luz solar direto sobre as plantas, então é importante que tenha um orquidário com tela sombra, de preferência com uma cobertura de lona plástica, para que as flores tenham uma durabilidade maior. A gente tem que ter muito cuidado com a umidade das plantas, elas não podem ficar úmidas em excesso e nem ficar muito secas, e ainda depende da variedade de plantas. Nem todas são cultivadas da mesma forma. Por exemplo, nós temos plantas cultivadas em caixinhas feitas de madeira, que a gente chama de cachepô, imitam um tanto alguns tipos de plantas que a gente encontra na natureza, por elas estarem grudadas em árvores e as raízes expostas. Então, dentro da caixinha de madeira, ela tem um cultivo idêntico ao seu habitat natural. Aqui nós temos um outro exemplo de uma orquídea cultivada numa casca de madeira, que também é uma imitação do habitat natural, e que, dependendo da espécie, ela tem um cultivo melhor, e ela floresce muito bem quando está cultivada nesse tipo de substrato. Ou seja, numa casca de madeira. Temos ainda plantas cultivadas em vaso de plástico, são aquelas plantas que requerem um pouco mais de umidade, porque o vaso plástico retém mais umidade através do seu substrato, e essas plantas não têm as raízes expostas. As raízes ficam por dentro da fibra. E, como podemos observar, ela está muito bem cultivada e com uma floração excelente. Mas, então, na verdade, tem que saber. A qualidade dessa orquídea pede esse material. Exatamente. Porque essa planta, em seu habitat, ela sempre está em local mais úmido e mais sombreado. Então, é uma planta que, se fosse cultivada numa casca ou numa caixinha de madeira, ela não teria um cultivo tão bom, porque, na natureza, essa espécie se encontra com maior concentração de umidade. E ainda temos aqui um quarto exemplo, que é uma planta cultivada em vaso de barro, que também é uma excelente forma de cultivo, dependendo da espécie que a gente for cultivar. Essa planta também é uma planta natural dessa nossa região. E, como podem observar, também está muito bem cultivada em vaso de barro. Então, nós temos várias opções de cultivo, que têm que ser observados e feitos de forma criteriosa, com algum conhecimento, dependendo da variedade de planta. E, por último, temos aqui um quinto exemplo, que é o cultivo em vaso de chaxim, que hoje já quase não é mais utilizado, devido o chaxim ser um substrato já proibido ou com bastante dificuldade de ser encontrado no mercado. Então, as outras alternativas, a gente foi, aos poucos, criando, sendo buscados e tem dado muito certo. A gente sempre está tentando buscar coisa nova, substratos diferentes, para que a gente tenha condições, mesmo vindo a ser proibido o uso de chaxim, para que a gente tenha condições de cultivar essas plantas. Gilmar, nós vemos aqui vários tipos de cultivos. Você explicou para a gente que cada um tem a maneira correta. Como uma pessoa vai saber, uma pessoa que quer começar o cultivo de uma orquídea, como que vai saber qual o melhor critério? É exatamente isso que já foi falado anteriormente. É para isso que nós temos um núcleo organizado, que se reúne mensalmente, onde as pessoas podem participar, não precisam contribuir com nada, é simplesmente para estar adquirindo mais conhecimento de como cultivar uma orquídea. Qualquer pessoa pode participar. A gente se reúne sempre uma vez ao mês, no sábado, e a gente lá está pronto para tentar explicar e ajudar as pessoas a como cultivar cada tipo de planta. E tem que se inscrever para fazer parte dessa equipe? Como é que é? Não, é só procurar uma das pessoas que fazem parte do núcleo, porque todas elas sabem o dia exato da reunião, no segundo sábado do mês, geralmente é na escola cooperação, e todo mundo pode, quem quiser pode participar, não tem problema nenhum de acesso e de poder participar sem problema. Qual o horário das reuniões? É às 14 horas no segundo sábado do mês. Além da exposição que acontece em todos os anos no mês de outubro, os admiradores dessas plantas também poderão conferir a décima exposição de orquídeas que acontecerá em fevereiro. E essa flor que floresce em fevereiro é originária das terras capixabas. E é também no nosso município que existe a maior coleção dessa planta. Bom, nós fazemos a exposição de orquídeas de outubro, que é a época de maior concentração de floração. Cada espécie de orquídeas tem uma época própria de floração. Então as pessoas acreditam, pensam assim, não, eu vou num orquidário, vai ver ele todo cheio de flores, e chega lá, tem uma ou outra planta com flor. Isso é porque cada uma das plantas tem a sua época de floração. Na de outubro, nós fazemos porque ocorre a maior concentração, a maioria das plantas floresce em outubro. E fazemos de fevereiro, por causa da espécie chamada Catleia velutina. Mas por que essa flor merece tanto destaque? Bom, essa flor merece destaque, é uma planta originária do Estado do Espírito Santo, no Brasil todo, ela só ocorreu no Estado do Espírito Santo, na natureza. É uma planta em extinção, e nós temos aqui em Santa Maria, que foi o município no Espírito Santo, onde houve a maior concentração, especificamente na região de Recreio e Rio 9, e as maiores coleções estão no Espírito Santo, aqui em Santa Maria de Itibá. E ela floresce em fevereiro. A Catleia velutina é essa planta aqui, que é também, esta planta aqui, especificamente essa, é considerada, por quem conhece de Orquídeos no Espírito Santo, como a maior Catleia velutina do mundo. Por que nós fazemos isso? Por que nós podemos dizer isso? Porque ela um dia, ela já foi uma plantinha pequena, igual esta aqui. Alguns anos atrás, e pelo tamanho dela, e pela velocidade de crescimento dela, a gente sabe que isso possivelmente já tem, lá seus 40, 50 anos atrás, então que essa planta também já foi uma mudinha. Então a gente faz, dá destaque a ela por ser, termos aqui a maior coleção, e além disso nós temos também a maior planta. colecionadores e pesquisadores de vários lugares, marcarão presença neste evento. Você também pode observar esse mundo de cores, formas e perfumes, comparecendo nos dias 14 e 15 de fevereiro, no ginásio de esportes Herman Hulke. Vale a pena conferir. Legenda Adriana Zanotto